Galera, seja bem-vindo ao meu canal de miniaturas Hot Wheels na escala 1,64 Se você curte miniaturas Hot Wheels na escala 1,64 Então esse é o seu canal, já se liga no canal Deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E toque no sininho e receber notificações de novos vídeos Aqui no canal a gente vai para mais um vídeo de caçadas de miniaturas aqui no Japão Então se você curte esse tipo de conteúdo Vem comigo, vamos caçar junto, beleza? Deixe aquele like pesado, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Se é a primeira vez que você passou por aqui Ou se você passou por aqui outras vezes e ainda não se inscreveu no canal Não marca a bobeira não, meu irmão Se inscreve no canal, isso não custa nada para você E ajuda o canal a crescer cada vez mais Se você curte esse tipo de conteúdo, beleza? Compartilhe o vídeo com seus amigos Isso não custa nada para você E ajuda o canal a crescer cada vez mais E trazer cada vez mais novidades e coisas legais aqui no canal Se você ainda não conhece o canal O canal tem muitos vídeos maneiros de miniaturas, temáticos, miniaturas de carros reais Super-heróis Então se você curte esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal, meu irmão, beleza? E compartilhe esse vídeo com algum amigo para o canal poder crescer cada vez mais E vem comigo, vamos caçar junto aqui em uma loja aqui no Japão, beleza? Vamos ver as novidades, parece que tem bastante coisa lá Vou dar uma chegada lá para conferir, beleza? Vem comigo, valeu! Galera, estou chegando aqui na loja, já deu boa, tem muita coisa nova aqui, muita novidade Vou mostrar aqui para vocês, muita novidade aqui na Mayline Já estou vendo, já deu boa na caçada aqui DMC DeLorean aqui Hot Wheels, DeLorean da Hot Wheels aqui Volta para o Futuro, Back to the Future DeLorean Super top miniatura aqui, já achei aqui, ó Estava procurando, não conseguia nos 80 aqui Retro, não conseguia achar de jeito nenhum, apareceu vários DeLorean aqui, ó Como vocês podem ver Muita miniatura nova, maneira aqui, ó Mais está MX-5 Miata Muito miniatura, muito top aqui, ó Chegando aqui, ó Muito maneira a miniatura Parte da frente bem detalhada Capô detalhado aqui, lateral Roda top demais Parte traseira muito show Para mais uma miniatura aqui Já senta o dedo naquele like pesado Para fortalecer o canal, beleza? Mais uma miniatura aqui Mais da Correio Sport Linda miniatura Japão Sport Miniatura muito top Miniatura tipo antiga, cor laranja Muito bem detalhada Muito show Para mais miniatura aqui Mais novidade aqui no canal Aqui para vocês aí Mais Hot Wheels novo aqui de 2023 BMW 507 Miniatura muito top Também conversível Aqui vidro Vido transparente aqui Com banco em vermelho Bem detalhada a frente do carro Muito top traseira Também bem top aqui Beleza? Aqui tem um Gessier Gessier Hot Wheels Chevy Belair Gessier 55 Linda miniatura aqui Eu já tenho ele na cor verde Agora saiu esse na cor amarela aqui Motorzão aparecendo Vido vermelho Pop Linda miniatura aqui Deixa no comentário aí Se chegou na área de vocês Se está chegando Miniatura nova Tem a novidade no pedaço Vamos para mais novidade aqui Matchbox 70 anos aqui Collector Linda miniatura Vem a caixa aqui Para você guardar É um Audi Guarda Audi Linda miniatura Bem detalhada Rodão maneiro Frente bem detalhada também Parte traseira toda detalhada Com a antena traseira Placa aqui Bonita miniatura Audi 2022 Muito top Para mais miniatura nova Aqui no canal Linda miniatura Maquinária Elva Aqui na cor dourada Conversível Aqui ó Linda o carro Já tinha ele na cor azul Agora ele vem na cor dourada Também de 2023 Bela miniatura Para mais uma miniatura No canal Essa eu tenho Ford Focus Já mostrei no canal Para vocês Hidro amarelo Toda adesivada Rodão Muito maneiro Bem detalhada Miniatura Muito top Mais uma miniatura Aqui novidade No pedaço Pedir farina Aqui Na cor preta Linda miniatura Bem detalhada Bem detalhada Rodão Uma grife Aqui na lateral Bem top Um cast bem legal Aqui Toda adesivada Na frente E a parte lateral Aqui ó Bem top Essa miniatura 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 Também bem top Show de bola Também Para mais uma miniatura Aqui Audio RSE Linda miniatura Também da Audi nova Aqui ó Rodão Muito top Está fugindo um pouco O foco Uma cor bem Top Aqui a frente Bem detalhada Parte traseira Também toda detalhada Com lanterna Traseira Aqui a placa Tudo Bem top Miniatura Também Mais uma miniatura Aqui Surfing And Turf Miniatura Nova Também da Hot Wheels Aqui apareceu Um motorzão Com prancha De surf Aqui em cima O teto Bem top Miniatura Também Show de bola Miniatura nova Aqui no pedaço Primeira mão Para vocês Compartilhe o vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Mais uma miniatura Nova aqui no canal Na caçada Lotus Uma lotus Aqui Com rodão Muito top Cast muito bonito Aqui ó Bem top Miniatura Hein galera Linda miniatura Aqui no pedaço Mais uma miniatura Aqui no cidier Na cor dourada Aqui Também miniatura Bem top Aqui Com tetão Aparecendo Em vidro Frente muito Bem detalhada Rodão Parte traseira Também bem top Aqui a miniatura Dá uma fuçada Aqui Que tem muita Miniatura legal Aqui hein Só uma miniatura Fantasia Da Hot Wheels Apareceu Aqui no pedaço Outra miniatura Tipo Lego Aqui Para quem curte Miniatura Tipo Lego A vanzinha Aqui também Vanzinha Japão Import Aqui também Toyota van 1986 Linda miniatura Também Pineuzinho pequeno Bem top Miniatura Também Galera Aqui para quem Curte moto Mais uma moto Aqui É uma Honda Aqui ó Honda Super Cube Bem legal Linda motinha Aqui ó Para quem curte moto Na coleção Bem top Eu não coleciono não Mas essa moto Está bem bonita Curti também Colocar aqui no lugar Para não ter reclamação Vamos para mais miniatura Aqui no pedaço Ó Homem Solo Mais uma miniatura Nova da Hot Wheels Aqui Beleza Miniatura Fantasia Também bem top De sanismo Carro do Batman Que novo Aqui no pedaço Batmóvel Não sei se eu tenho Na minha coleção Vou até comprar Vou levar Batmóvel Bem top Aqui Um vidro amarelo Bem show Essa miniatura Vamos agora Para os Matchbox Matchbox 70 anos Aqui Movie Party 70 anos Special Edition É um Mazda Frente muito bem detalhada Na Mazda Aqui com o símbolo Da Mazda O farol pintado Roda muito top Na cor laranja Retrovisor Aqui Símbolo de 70 anos Da Matchbox Aqui na lateral Parte Traseira Que abre Aqui Miniatura Bem top Show de bola Miniatura nova Aqui no pedaço Mas vamos para mais uns Um Matchbox 70 anos Aqui É um carro de resgate Uma ambulância Muito bonita Aqui A ambulância Muito top Show de bola Curtiu Muito top Essa Abra também A porta aqui Na parte de trás É Movie Party Também galera Já deixa Aquele like Pesado Se inscreve No canal Se você ainda Não é inscrito Mais uma Miniatura de 70 anos Da Matchbox Aqui Picape zone Aqui Muito bem detalhado Retrovisor Com a samba Lindo Aqui ó Parte Movie Party Parte da frente Abre aqui Para mostrar o motor Rodão Bem top A miniatura Galera Beleza Vamos mostrar Vamos mostrar Mais umas miniaturas Aqui no pedaço Aqui tem um Paco Aqui ó Premium Hot Wheels Premium Ônibus Aqui novidade Aqui no pedaço Vem três miniaturas Um ônibus da Hot Wheels Aqui em preto Bem top Aqui ó As miniaturas Aqui também Quarto de corrida Um Audi Aqui Bem show de bola Ônibusinho Aqui na frente Ó Bem show Tem o Hot Wheels Legend Aqui também Hot Wheels Legend Beleza As miniaturas Que vem aqui O Hot Wheels Legend Tem top Também Beleza Mais uma miniatura Aqui Um Tintransporte Com três miniaturas Aqui Hot Wheels Premium Tintransporte Mas três miniaturas Muito top Cada carro Muito legal Aqui A picapezinha Que todo mundo Tá correndo atrás Lily Deixou aqui Miniatura Premium Hot Wheels Aqui ó Deixou essa miniatura Tem mais uma miniatura Aqui O Chevy Nova Gesser Também Já tinha filmado Uma outra vez Aqui Tem mais uma miniatura Dodge Coronet Beleza Essas daqui Essas daqui São miniaturas Que já estavam aí O Flash Que eu tenho Mulher Maravilha Audi Beleza John Lennon's Garage Miniatura bem top Também John Lennon's Garage Aqui ó Bem top É miniatura Hein galera Tem um Fast Furious Aqui Fast Furious Nissan 504SX Miniatura também Bem top Aqui no pedaço Um cast Bem legal Aqui Bem detalhada Miniatura Vamos correr Aqui Dar mais uma olhada Aqui Ver se tem mais Novidade Aqui na parada Aqui é o DeLorean Beleza Fechando aqui ó DeLorean Aqui é o Mazda MX Aqui é o Gessia 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 BMW Miniatura Frame aqui De colecionador Matchbox 70 anos Beleza Mais uma Matchbox 70 anos Aqui Também não gostei Essa aqui Tem um Pósito Paz de Polícia Também muito top Hein Tem a caixinha Pra guardar Bem top Collectors 70 anos Bem show de bola Essa miniatura Também Que manda aqui ó Mais as outras Miniaturas Que tem aqui no pedaço Beleza Matchbox Aqui Move e parte Move e parte Move e parte Aqui também Beleza Bem top Miniatura Esse carro de resgate Também Bem show de bola Curtir Vamos ver se tem mais Miniatura Legal aqui Deu boa hein galera Deixa aquele light Pesado aqui ó Speed machine Deu boa aqui também Speed machine Porsche 911 Speed machine Cartoon Porsche 911 Aqui ó Muito bem detalhada Roda muito top Parte da frente Show de bola Um cast bem legal Da Porsche Muito show galera Já senta o dedo Naquele like Pesado aí Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Beleza Não marca bobeira não Dessa moral pro canal Se inscreve Compartilha o vídeo Com seus amigos Speed machine aqui Cartoon Cartoon Também Pagani Honda R Miniatura bem legal Também Miniatura premium Cartoon Muito top Muito bem detalhada A parte traseira É linda Cartoon Muito show Para mais uma Speed machine Aqui ó McLaren 720S Speed machine Cartoon Deixa aquele comentário Miniatura Que vocês mais gostaram Aqui no canal Beleza Dê uma moral Pro canal galera Aqui tem um Mario Card Aqui também ó Mario Card Beleza Speed machine Mais uma Miniatura Speed machine Aqui ó Cartoon Beleza Lamborghini Veneno Muito top Essa Lamborghini Tá invocada Demais Galera Beleza Para mais uma Miniatura aqui McLaren Isso eu já mostrei Ali Muito linda Miniatura O McLaren Tá muito bonito Uma cor muito legal Um cast bem legal Para mais uma Miniatura aqui Para vocês Speed machine Também Ford GT Ford GT Speed machine Muito top Rodão Lateral Adesivada Com o número Aqui ó Muito maneiro O carro Cast muito top Com o número 4 Aqui ó De corrida Ford GT Parte traseira Também Show de bola Lindíssimo Beleza Daquela moral Deixa o like No canal Beleza Mais uma Miniatura Aqui Um Fusca Aqui ó Um Baja Fusca Aqui Beetle Volkswagen Beetle Matchbox 70 anos Rodão Aqui ó Custão Aqui ó Parte de trás Com motorzão Escapamento Aqui ó Muito top Deixa no comentário Miniatura Que vocês mais gostarem Beleza Aqui mais um Volkswagen E Type 181 Miniatura bem legal Matchbox 70 anos Aqui Conversível Muito bonito Parte interna Bem legal Aqui ó Um Volkswagen Traseira também Bem detalhada Manterna Traseira Tudo aqui ó Dois miniaturas Da Volkswagen Aqui Pra mais uma Aqui é uma Move Party Toyota Land Cruiser Move Party Também Muito top A miniatura Também galera Pra mais uma Move Party Aqui ó Dentro Continental Abre a porta Muito top A miniatura Beleza Mais uma Miniatura Move Party Aqui ó BMW Aqui ó Conversível Muito top Também Frente muito Invocada Aqui bem detalhada Rodão Assim Tem a retrovisor Abre a porta Muito top Essa Move Party Mais uma Move Party Aqui ó Move Party Move Party Parece um Fusca né Conversível Bem top Miniatura Também Essa Move Party Pra mais uma Move Party Aqui ó Mais Rover Bem top Essa Move Party Também Galera Mais uma Miniatura Move Party Aqui no pedaço Pegar aqui Pra vocês Pegar aqui pra vocês Range Rover Também Bem top Hein Miniatura Bem top Oxi também São as Matchbox Que já Estavam Por aqui Tem alguma Novidade Aqui Cada Cargo Aqui ó Bem legal Também Aqui Sealdi Sealdi Tá bem detalhada Aqui da Matchbox Aqui a frente Muito bem detalhada Farol A grade Pintada Aqui Rodão Retrovisor Parte traseira Também bem detalhada Com lanterna Traseira Aqui Símbolo da Audio Cast Bem legal Tem um Fusqueta Aqui também Conversível Volkswagen Beetle Aqui ó Conversível Rodão A frente Também bem detalhada Com símbolo Da Volkswagen Farol Pintado Parte traseira Também bem detalhada Com placa Farol Pintado Símbolo Da Volkswagen Conversível Dá pra ver A parte de dentro Bem top Miniatura Também galera Aqui ó Que é um carro De polícia Matchbox Aqui 70 anos Também Bem show De bola Também Já senta o dedo No like Valeu E vou Pra mais uma miniatura Um Hot Wheels Aqui Cadillac Aqui Miniatura Também bem Bonita Cadillac Aqui Bem detalhada A frente Lateral Também um teste Bem legal Parte traseira Também bem detalhada Top demais Galera Isso daí Vamos acabar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou deixar essa Ford GT Aqui com a imagem Aqui no final Já se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhe o vídeo Com seus amigos Trata no sininho Percebendo as notificações De novos vídeos Beleza Deixe aquele like pesado Pra fortalecer o canal Beleza Se você é a primeira vez Que passou por aqui Se inscreve no canal Compartilhe com um amigo O canal Pro canal poder Tracer cada vez mais Beleza Então é isso aí Até o próximo vídeo galera Valeu Tchau 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 Tchau